Olá a todos, o meu nome é Lúcio Flávio, eu sou engenheiro clínico certificado pelo Colégio Americano de Engenheiros Clínicos e pela Associação para o Avanço da Instrumentação Médica. Hoje eu estou aqui fazendo esse vídeo para agradecer o convite que a Micromed fez para a gente construir um artigo juntos para falar sobre engenharia clínica. É muito importante a gente entender a necessidade de que a indústria e os profissionais que atuam na área de engenharia clínica trabalhem em conjuntos, porque o que mais importa é o resultado em saúde que a gente quer entregar para o paciente quando ele precisa dessas tecnologias. Então eu convido vocês a lerem esse artigo, são 10 perguntas que permite a gente tratar sobre a engenharia clínica e tratar também da importância de fazer uma relação estreita, manter uma relação estreita com a indústria que é o provedor desses recursos tecnológicos.